Olá pessoal, aqui quem fala é o John Santos e hoje eu vou te apresentar um aplicativo que paga simplesmente ao você baixá-lo, ou seja, o saque é imediato. No entanto, surge uma dúvida no ar. A plataforma cumpre suas promessas de pagamento ou não passa de mais uma perda de tempo virtual criada apenas para enriquecer desenvolvedores e divulgadores? E vou explicar tudo para você sobre o Playfee. Antes de mais nada, o aplicativo está disponível tanto na Play Store quanto na Apple Store, ou seja, pode ser baixado no Android e também no iOS. Só na Play Store, o Playfee já conta com cerca de 100 mil usuários ativos, o que comprova a sua crescente popularidade. Embora seja desenvolvido por uma empresa internacional, o aplicativo também está disponível em português, mas ele paga para baixar, como ganhar dinheiro nele? Bom, o Playfee na verdade é um aplicativo de criptomoedas e os pagamentos são realizados por meio do Play, o token nativo da plataforma. Eventualmente, é possível converter esse token em criptomoedas tradicionais. Para obter o token, os usuários precisam participar dos sorteios do app que são realizados a cada 2 minutos, onde você escolhe um número de 3 dígitos entre 000 e 999. A premiação diária é dividida entre os jogadores que escolheram o número correto. Então, o aplicativo não paga para baixar. A descrição oficial do app não faz referência a qualquer pagamento no momento do download. Como você sabe, muitas pessoas estão passando por inúmeras dificuldades financeiras nesse momento e elas não sabem como mudar. A boa notícia é que eu fiz um vídeo onde eu compartilho 3 plataformas grátis para renda extra, onde você vai conferir e saber quais são alguns dos principais sites com o cadastro disponível e o pagamento ágil nesse exato momento. O link está aqui na descrição. Mas o aplicativo vale a pena? Na Play Store, o Playfee garantiu a nota 3.2 em 5, considerada baixa. Nas avaliações, os inscritos afirmam que o aplicativo falha na hora de converter os prêmios em criptomoedas e que é extremamente difícil realizar o saque. Além disso, não há provas confiáveis de saques ou transferências. Tudo indica que o Playfee não vale a pena. Se você deseja mesmo assim baixar o aplicativo e tentar a sorte na plataforma, um download está disponível aqui na descrição do vídeo. Muito bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva em nosso canal para poder acompanhar os inúmeros vídeos que a gente tem aqui. Tem do FGTS, tem do Aponso Larial, tem vídeo falando sobre a carteira do Google, onde eu apresentei a nova carteira do Google, que é uma novidade muito bacana. E tem outros vídeos aí. E também, não deixe de acompanhar esse que eu falei agora da renda extra, que eu compartilho três plataformas muito bacanas que vão garantir um dinheirinho extra aí para você. Está bem melhor que esses aplicativos aí que prometem coisas que não vão cumprir. Eu conto com você. Abraço!